A Municipal de Lisboa já escolheu o local da nova Feira Popular, mas António Costa ainda não o quer revelar. Certo, é que não vai ser em Intercampos, onde soou há 10 anos. Passaram 10 anos. Hoje, a envolvência sonora em Intercampos é completamente diferente e as imagens falam por elas mesmas. Os lisboetas parecem ainda não ter esquecido aqueles tempos da Feira Popular. Muito menos esquece quem entregou a vida à Feira durante 35 anos. Fernando Santos, hoje fabricante de máquinas de diversão infantil, lembra-se como se fosse hoje do que sentia. Uma tristeza muito grande. Uma tristeza muito grande ao ponto de, quando passava na Avenida da República, ou na medida 5 de Outubro, junto à Feira Popular, tinha uma tristeza enorme, inclusive, quando dava por mim, estava a chorar. Um filho mais novo, foi para a Feira Popular, dentro de uma alcofa. A avózinha, que lhe assina, é uma das máquinas mais antigas. Só não leu que a Feira Popular ia fechar. Américo Gaspar tem hoje uma pastelaria, mas durante 27 anos explorou o negócio de carroceis na Feira Popular. Eu passo ali para o eixo norte-sul, direito a sete raíros, campo lido, e venho aqui para o meu local de trabalho, só para não encarar, só para não olhar para aquele espaço ali. Evito o máximo de tentar passar ali naquela zona. Foram 27 anos. Ainda há bem pouco tempo ouvi o senhor fazenda da Câmara de Lisboa, diz que alguém lhe perguntou, então ia a Feira Popular? E ele disse, calma, que se está a tratar disso. António Costa continua a tratar do tema, mas não avança para já o local onde vai nascer a nova Feira Popular. Em Sintra, o presidente da Câmara tem em carteira um parque de diversões, mas os projetos não colidem. Os objetivos são complementares até, não há nenhuma contradição entre aquilo que é o meu objetivo e aquilo que é o desejo manifestado pelo senhor presidente António Costa. A nova Feira Popular não deve renascer no mesmo sítio. As opiniões dividem-se quando a pergunta é qual o espaço ideal. Tanto o Parque das Nações como o que me frisou agora o Jardim do Tabaco, qualquer lugar se adapta exatamente para o efeito, como um parque de decisões. O Parque das Nações é uma zona muito cara. Temos que, como comerciantes que somos, temos que ponderar isso também. O Parque da Bela Vista seria espetáculo. A Feira Popular volta a abrir no final deste mês para receber o Circo Chen, mas volta a encerrar a 9 de janeiro. A Feira Popular volta a abrir no final deste mês. A Feira Popular volta a abrir no final deste mês. A Feira Popular volta a abrir no final deste mês. A Feira Popular volta a abrir no final deste mês. A CIDADE NO BRASIL